Oi pessoal, a Copa do Mundo está se aproximando, eu e o Zeny a gente já está no clima aqui do Mundial e hoje eu vou indicar para vocês um app bem legal para quem curte acompanhar os jogos da Copa do Mundo. O nome do app não poderia ser mais claro, é Copa do Mundo 2018, que você acha na Play Store. O ícone dele é esse aqui. O aplicativo traz muita informação legal e nem por isso ele é complexo, ele é bem simples. Abrindo o app aqui, você já tem a lista dos grupos e dos times que compõem esses grupos. Tem aqui a opção de partidas, no qual você vê quais partidas e quando elas vão acontecer. A tabela, onde vão ser colocados depois os pontos, você já pode ver quem vai se classificar para a próxima fase. Voltando aqui para os grupos, você pode clicar nas partidas apenas desse grupo e ver a tabela também apenas desse grupo. E em cada partida você pode clicar ainda e ver detalhes dessa partida. Vai poder saber o árbitro, ver onde vai acontecer, vai ter a formação dos times, as estatísticas, com posse de bola, finalizações, enfim, são muitas informações legais que esse aplicativo oferece para você. Além das informações sobre partidas e horários em que elas vão acontecer, eu acho que é a informação que a galera mais busca, tem outras informações muito legais aqui. A gente tem um cronograma aqui das próximas fases da Copa, inclusive listando a final dia 14 de julho. Você pode clicar aqui e vir em estádios e descobrir tudo sobre os estádios, onde os jogos vão acontecer. Tem outra informação que eu achei muito legal também, que é goleador, que ele lista os maiores goleadores da história das Copas do Mundo. Então aqui, de 1930 a 2018. Você vai poder saber também só da Copa de 2018, depois que ela encerrar. E tem outra aqui, na outra abinha aqui, que é a aba Equipes, que você pode saber a escalação de todos os times que vão participar da Copa do Mundo. Se eu quero saber a escalação do Irã, eu venho aqui e sei quem são todos os jogadores. Como vocês puderam ver, é um app bem legal, que reúne aí muitas informações sobre os jogos da Copa. Você vai ter sempre todas as informações aqui, desde placar dos jogos, a escalação dos times e até informações sobre os estádios em que os jogos vão acontecer. É bem legal. Fiquem ligados, nós os fanáticos, indiquem para a gente o outro app que vocês tenham preferência para acompanhar esse tipo de informação. E logo, nós voltamos com mais vídeos aqui para vocês. Tchau! E que o Brasil não leve um 7 a 1.